Música Olá pessoas, sejam bem-vindos ao Veredito, nosso quadro aqui da Central em que a gente traz a nossa análise e a nossa opinião sobre os últimos lançamentos do mundo dos games quem fala com vocês é o Lion e hoje eu e o White a gente vai trazer pra vocês a nossa opinião sobre Dangerous Driving esse novo jogo de corrida que foi lançado recentemente e ele que é um sucessor espiritual de Burnout ele foi desenvolvido por alguns dos desenvolvedores que trabalharam na franquia Burnout original e pelo Need for Speed Hot Pursuit de 2010 ele tá chegando aí, foi lançado pra PC na Epic Store, pro Playstation 4 e pro Xbox One e hoje a gente vai trazer a nossa opinião sobre esse jogo incrível né cara incrível, eu não sei da onde você tirou esse adjetivo aí porque pra mim é um completo lixo, mas tudo bem ai caralho, mano, a gente quer deixar bem claro uma coisa primeiro, o White não aguentou duas horas desse jogo e ele desinstalou essa merda e eu tipo, cheguei até a classe final de carros e também não aguentei mais e a gente vai trazer pra vocês a nossa análise e tipo, a gente já começa deixando bem claro este jogo é uma merda eu nunca passei tanta raiva em um jogo de corrida que nem eu passei nesse jogo, sério mano, eu acho que eu até tenho um ataque do coração de tanta raiva de como esse jogo é ruim, é quebrado, é mal feito puta que pariu, que jogo ruim, não gasta dinheiro com isso, já começa spoiler, não gasta dinheiro com isso já sabe que não vale a pena e a gente vai explicar porquê então vamos lá, começar com o modo história não tem modo história no jogo, não é como se um jogo de corrida precisasse ter um modo história mas porra, não custava tentar fazer alguma coisa tipo um Forza assim que tem um background pelo menos não tem background, é tipo, o jogo é literalmente 6 classes de carros você tem Sedan, SUV, Coupé, Super, Hyper e Fórmula 1 é 6 classes de carro e cada um deles tem uns 10 ou 15 eventos só é literalmente isso esse é o jogo e aí você chega na gameplay tá o jogo é dos desenvolvedores de Burnout e é pra ser um sucessor de Burnout não oficial só que assim ele não é um sucessor ele é uma cópia mal feita porque ele é literalmente o Burnout 3 ruim cara, todos os elementos tipo o HUD, olha esse HUD o HUD é idêntico o HUD é literalmente Ctrl-C e Ctrl-V você chega aqui tem até o fogo ali da barra do Nitro a barra do Nitro é idêntico o sistema de estrelas é idêntico em cima na esquerda você tem as voltas e a posição na direita você tem o tempo embaixo você tem a velocidade é a mesma merda é a mesma merda só que assim, é ruim por quê? o HUD é igual até o menu de pausa, olha o menu o menu é idêntico o menu é idêntico do Burnout 3 de 2005 as medalhas é tudo igual a tela de carregamento é tudo igual só que se você chega na gameplay não é igual porque a gameplay é uma bosta porque a gameplay do Burnout 3 era incrível era divertida os carros cada um era diferente cada um sentia uma resposta boa os muscles eram mais sabe, pesados e brutos os hypercars eram leves mas eram fraquinhos aqui não aqui os carros são tudo igual os carros são tudo a mesma merda e mano como é ruim dirigir nesse jogo sério você vira pra direita o carro vira tipo 90 graus é bizarro porque parece um jogo de celular sério é uma gameplay de esse jogo é jogo de celular porque você vira pra esquerda ele vira tipo total pra esquerda ele não tem tipo peso do carro não tem física o carro não tem peso não tem física não tem nada velho não, é tão escroto que quando tu bate numa parede ele vira sozinho o carro e você continua a corrida sabe tipo, você não precisa fazer a curva é só bater na parede que ele vira e continua é ridículo literalmente só acelera e a curva vai fazer o resto porque você fica ralando no guardrail e ele não te pune ele não te desacelera ele não te faz bater você fica, sabe batendo no guardrail faz a curva e segue reto não muda nada é ridículo é ridículo os controles são cagados tipo, mano você tem acelerar frear e nitros acabou você não tem mais nenhum controle no jogo você tem olhar pra trás pode fazer o driftzinho ali deu mano, não tem nem freio de mão velho na moral não tem aceleração não tem manual tá ligado só tem tipo automático saca o drift é tipo tu frear e virar a direção exatamente por quê? porque a proposta é ser idêntico ao do Need for Speed Hot Pursuit de 2010 que era só dar uma brecadinha que você ia fazer o drift só que no Hot Pursuit 2010 quando você dava uma freadinha você via as rodas do seu carro parando e a tração traseira perdiu o controle e você fazia o drift bonito que nem num jogo de corrida decente aqui não você tá acelerando quando você freia o seu carro automaticamente ele começa a virar pra esquerda ou pra direita violentamente ele não faz drift velho ele vira faz uma curva forçada é muito ruim é muito ruim e tipo a inteligência artificial é muito quebrada velho mano ó eu vou começar falando sobre inteligência artificial dá uma olhada no porquê que eu não consegui terminar de jogar esse jogo eu cheguei na classe final parei olha isso eu estava correndo há 7 minutos numa corrida longa pra caralho chata pra caralho olha o que aconteceu faltando 200 metros eu vou deixar o clip pra vocês tipo olha isso na moral eu tenho o primeiro lugar há 6 minutos faltando 200 metros o carro passa em mim me ultrapassa a 400 km por hora eu queria deixar bem claro que eu estava na velocidade máxima do jogo tá eu estava tipo já mano puta que pariu ele passou cara com o dobro de velocidade tipo não faz sentido estava 200 milhas e o cara passou a 400 tá ligado tipo parecia um jato e ele ganhou e ele ganhou tipo porra mano a pricha vibrando dentro do carro já largou o volante lá vem ele Felipe 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 o assa do Brasil sabe a inteligência artificial é muito ruim velho os inimigos mano os corredores eu não entendo velho eles te ultrapassam do nada 300 km por hora você vai lá você faz ele capotar porque tem um takedown você bate no cara o cara bate numa parede e morre mano ele respawna atrás de você se você ficar olhando pra trás você vê ele respawnando tá ligado tipo do nada ele puf brota e ele tá atrás de você você pode estar tipo 300 km por hora fazendo curvas perfeitas você é o melhor piloto do mundo não importa o jogo respawna eles perto de você velho e não importa se você estiver ganhando a corrida que nem o Lion por muito tempo que por exemplo se você bater num carro todo mundo vai te passar tipo tu vai de primeiro pra último lugar não importa se você tava sei lá um minuto na frente dos caras tá ligado tipo eles sempre vão tá colado atrás de você mano e isso é muito injusto porque tipo não a gente pode até falar que o jogo cara ele coloca assim uns carros na tua frente do nada tu faz a curva tu bate nos carros tá ligado não tem como desviar velho é ridículo se você bater num carro de trânsito só uma reladinha no carro você explode capota foda-se e assim você tá num jogo que a proposta dele é ele ser muito rápido só que assim os NPC aparecem do nada e você não tem tempo de reação porque você tá 300 km por hora fazendo curva de drift aí você não consegue fugir tá ligado aí você bate perde toda hora velho é ridículo ah e é tão ruim que assim você não consegue nem rotacionar a câmera do seu carro tá ligado você não consegue ver 360 o carro o carro só dá pra olhar pra frente ou pra trás que nem Gran Turismo novo ridículo ridículo saca tipo mano as animações são horrorosas ah outra coisa legal o jogo não tem música velho você acredita é um jogo de corrida que não tem música não 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 mentira lá mentira você pode conectar o seu Spotify e você pode jogar com as suas próprias músicas o jogo te deu a opção de pelo menos ouvir músicas que você gosta cara você tá vendo pelo lado errado a porra do jogo não tem música que você tem que ligar o Spotify velho que porra é essa mano na moral só tem uma música no jogo que é a música do menu e ela repete de novo e de novo e de novo e de novo até você tipo sabe passar mal e ter que desligar aquela merda velho até você passar mal mano animações toscas é o que mais tem também nos takedowns nossa quando você faz um takedown quando você faz o carro inimigo bater o jogo fica em câmera lenta e te mostra o acidente foda e tal assim era no Burnout só que nesse não tem destruição de carro o carro só perde a roda e amassa só isso e pega fogo não tem tipo destruição do metal sabe tipo virando sucata e tipo amassando não tem isso e o jogo quando faz o takedown ele te mostra o inimigo e assim ele quer criar um efeito de que tá tudo em câmera lenta só que ele só deixa o seu carro aparecendo em câmera lenta o seu carro fica devagar e o carro que tá capotando que você tá assistindo ele fica batendo rápido e aí os inimigos te ultrapassam porque ele quer te passar a impressão que você tá em câmera lenta mas você não tá o jogo tá rolando no mesmo tempo real e aí você você bate alguém você faz o cara capotar e aí tipo os inimigos te ultrapassam por causa disso não nesse jogo tu bater é sinônimo de perdeu tá ligado bateu uma vez tu perdeu e se você faz o cara capotar e ele te dá essa cutscene quando você sai da cutscene o jogo tipo a câmera tava travada no carro que tava capotando quando a câmera volta pro seu carro várias vezes o jogo te devolve o seu carro na frente sei lá de uma carreta de uma curva e aí você sai da cutscene e automaticamente você bateu o carro tá ligado tipo mano vai tomar no cu velho quem programou essa merda mano na moral isso é só de gameplay né aí você pensa ah é um jogo de corrida vamos falar sobre carros vamos falar sobre carros vamos deve ter tipo 400 carros tem 6 carros no jogo 6 carros são as 6 classes você tem 1 carro sedã você tem 1 cupê você tem 1 SUV você tem 1 carro de Fórmula 1 são 6 carros a diferença é que quando você vai selecionar o carro ele tem 4 opções 4 variações do mesmo carro aí você tem a versão normal que é tipo uma SUV aí você tem a SUV modificada é uma SUV que tem um aerofólio só só aí você tem a SUV de rua é uma SUV rebaixada com aerofólio e aí você tem a SUV protótipo que é a SUV preta com aerofólio e tá com uns caninhos de Velocos Furiosos só você tá falando que muda pouco aí mas assim lá pô vamos falar real tem várias classes mas elas devem ter várias diferenças aí em gameplay né não mas assim não não a SUV é a mesma gameplay da Ferrari a Ferrari tem a mesma gameplay sei lá de um Fusca mano não tem diferença de gameplay na moral mano a diferença de velocidade de um carro pra outro tipo de um luxo pra um super luxo tá ligado é tipo 5 milhas a mais tá ligado eu te juro não faz sentido eu te juro eu peguei a classe Super Cars e eu comparei com a Hyper Cars duas classes diferentes se você pega os dois carros coloca em uma linha reta velocidade máxima a diferença de velocidade entre um e o outro é 5 milhas só literalmente 5 milhas de diferença é isso mano entendeu não tem diferença de carros e todos os carros parecem um papelão todo o mesmo peso tem o mesmo peso mesma gameplay mesma velocidade muda porra nenhuma só muda a skin só muda a skin sabe dá pra mudar a corzinha e acabou nem tem piloto no carro nem tem o 3D do piloto nossa não tem piloto no carro é verdade ele é um fantasma o carro não amassa no burnout o carro amassava era mó lindo os carros batendo aqui não amassam que não acontece porra nenhuma é ridículo é ridículo e o design de mapas mano tem 6 ou 7 mapas só só eles fizeram 6 ou 7 mapas saca e tipo eles reaproveitam o mapa porque dá pra ver que você tá andando no mesmo mapa só que na direção contrária você tá na contramão e é tão mal feito que você dá pra ver as placas em sentido contrário tipo você tá fazendo a curva pra esquerda mas a placa tá mandando você ir pra direita vai tomar no cu mano é muito mal feito não tem variedade de mapa você tem um mapa na neve um mapa na praia um mapa na floresta e um mapa no deserto são 4 mapas 4 biomas e aí tu duplica jogando na contramão e aí você tipo duplica jogando na contramão é literalmente isso é literalmente isso tá mas e as vezes que tu dirige fora do mapa não conta? ah um mapa diferente aí? mano o mapa é tão mal feito que vamos supor que você tá numa corrida e tem um morrinho se você tá 300km por hora o seu carro sai voando aí você passa por cima do guardrail e cai do lado de fora do mapa o jogo não te dá crash você continua dirigindo fora do mapa mas você não pode voltar pra corrida tá ligado? porque tem um guardrail mano é muito ruim tem sessões parede invisível rola direto também tem sessões do mapa que tipo o guardrail tá aberto você pode andar pra fora do mapa pelo guardrail mas aí quando você vai dirigir entre o guardrail aberto tem uma parede invisível aí você bate e dá crash saca? tem placas tá ligado a placa de trânsito? sei você bate na placa de trânsito ela é uma parede invisível você pensar vou bater na placa e vou quebrar ela não você dá crash na moralzinha na lógica tinha que ter passado por isso não dava nem isso os caras fizeram a placa é uma parede invisível e tipo o mapa é tão mal feito que assim ele é claramente uma cópia ctrl c e ctrl v do mapa do Need for Speed Hot Pursuit de 2010 então você tem os quatro biomas e a proposta é ser um monte de linha reta um monte de estrada longa reta com várias curvas pra você fazer drift só que assim diferente do Need for Speed isso daqui é mal feito porque no Need for Speed as estradas eram grandes cheias de espaço pra drift e dava pra você ver a estrada tipo eu tava atravessando uma ponte eu conseguia ver que eu vou ter que fazer uma curva pra direita e esquerda porque dava pra ver a montanha aqui não aqui não dá pra ver isso porque os guardrails sei lá parece um muro de Berlim alto pra cacete eu não consigo ver o que tem na minha frente então eu não sei se vai ser uma curva subir e descer e eu não consigo ver o trânsito eu não consigo descer na porra do caminhão velho porque eu vi tem um guardrail na minha frente eu cara nas minhas duas horas que eu joguei eu desisti depois que eu perdi a corrida depois que eu virava uma curva e batia num carro que eu não tava vendo é muito mal feito era isso é muito mal feito mas isso aqui é pouco perto dos bugs que tem no jogo bug visual é de um monte tem o mapa da neve tu consegue entrar na neve tu entra no polígono tá ligado tem neve na pista nos guardrail só que é só uma textura se você andar com o carro em cima a textura é invisível nos mapas da praia tem um monte de mato no meio dos guardrail e você atravessa os matos não acontece nada os matos são mó feio você atravessa os matos só atrapalha você vai tomar no cu olha mas eu acho que tu tem que contar tua incrível experiência com o modo foto do jogo mano o menu principal tem duas opções que é iniciar o jogo e opções ponto se você quiser mudar alguma coisa tem que mudar lá porque quando você abre a corrida quando você dá pausa na corrida literalmente o menu pausa é resumir a corrida continuar tentar novamente dar reiniciar esconder o HUD e sair não tem opções durante a gameplay você só pode mudar as opções do jogo durante o menu você não pode mudar durante a gameplay e aí tipo você vai lá em esconder HUD você vai esconder a interface você pensa beleza aquele botão é pra você esconder a interface e jogar de uma maneira cinematográfica sem o HUD aparecendo não ele só é um botão no menu que você aperta ele e simplesmente o HUD some mas se você apertar algum botão o menu o menu de pausa volta tipo eu acho que foi uma tentativa frustrada de um modo foto tá ligado é uma tentativa fútil de fazer um modo foto no jogo só que assim não tem câmera no jogo você não pode rotacionar a câmera então por que que o jogo te dá a opção de esconder o HUD pra você tirar foto sendo que você não pode mudar o ângulo da sua câmera caralho mano é muito burro é muito burro mano saca mano não tem coisa básica não tem menu de opções não tem músicas a IA tá quebrada não tem piloto ah o jogo é feio pra caralho deixa eu lembrar o jogo é feio pra porra e roda muito mal Burnout é mais bonito e fez isso há 10 anos atrás Burnout 2004 é infinitamente mais bonito com mais detalhes e roda bem melhor porque esse jogo roda travado saca quando você tá tendo transição de cenário você entra em um túnel você saiu do mapa da floresta passando por um túnel você vai sair do túnel e vai entrar em outro mapa mano o túnel seus frames caem pra dois saca o jogo começa a travar começa as coisas sair voando é muito bugado e dá crash constantes nossa eu levei uns 2 3 falamos até junto meu Deus tava conectado crash toda santa hora na moral tipo ah olha só eles copiaram tanto que eu não sei porquê é um jogo tipo Burnout você bate no carro inimigo ele vai bater vai capotar e vai dar takedown certo é o DNA eles copiaram o modo perseguição do Hot Pursuit 2010 e aí no modo perseguição você vira um carro da polícia e você tem que dar takedown em mil e antes a proposta até que legal tipo porra é a mesma coisa do Burnout só que agora eu vou dar takedown um monte de inimigo só que assim eles copiaram tanto que no modo perseguição os inimigos tem uma barra de vida você pode bater quantas vezes você quiser só vai tirar um pedacinho da vida dele saca que nem era no Burnout que nem é no Hot Pursuit então tipo o jogo inteiro tem o modo takedown que você bate na pessoa a pessoa capota mas no modo perseguição não agora esse carro aqui ó no modo perseguição o carro é sei lá um carro forte tá ligado você tem que bater várias vezes nele e é tão bugado primeiro que é um plágio óbvio tá ligado do Hot Pursuit 2010 segundo que mano aconteceu que eu fui lá tava no modo perseguição tinha dois carros que eu tinha que perseguir eu consegui matar o primeiro cara fiz o cara capotar e fui atrás do segundo certo do nada o primeiro cara que eu matei o carro dele começou a dirigir novamente como se ele fosse um NPC que tava vivo só que a barra de vida dele tava zerada e o carro dele tava sem rodas aí eu bati nele eu fiz ele capotar quando ele capotou o jogo deu crash porque o jogo não sabia como processar os dados você bugou o sistema tipo esse jogador não existe mais no jogo mas você matou ele de novo o que aconteceu? dá crash nesse cara ele bugou o jogo o jogo deu crash sabe cara incrível mas cara eu acho que depois desses bugs incríveis eu acho que vale acertar que tipo o jogo foi desenvolvido por sete pessoas mas isso mas isso não justifica a merda que é o jogo mano porque o Hellblade foi feito por quê? vinte pessoas? sei lá menos até e o jogo é bem melhor pelo amor de Deus sete pessoas mas mano sete pessoas vocês podiam ter que continuar a trabalhar nisso pra adicionar mais carro melhorar gameplay botar mais mapa beleza é um jogo indie feito por sete pessoas mas porra não lança desse jeito indie? indie? tu tá usando com a minha cara o jogo tá custando quarenta dólares mano ele não é indie desculpa isso aqui é AA velho o jogo custa quarenta dólares quarenta fucking dólares mais de cem conto por isso não vale a pena ah outra coisa ele é exclusivo da Epic Games tá ele não tem nem Steam então mais um ponto impressionante pra esse jogo fantástico simplesmente incrível e o desenvolvedor da da Epic Games né o Tim Sweeney né acho que é esse o nome dele Tim Sweeney ele disse que ele não ia aceitar qualquer bosta na plataforma dele que nem a Steam né pelo visto acho que ele mentiu né mas beleza ele falou em entrevista que não ia aceitar qualquer joguinho de merda assim na Epic Games mas olha só a gente tem esse grande aí Dangerous Driving né então mano na moral eu consigo compreender que foi feito por sete pessoas eu consigo entender que é um jogo pequeno mas ainda assim é inaceitável esse jogo é muito ruim esse jogo não vale quarenta dólares esse jogo é quebrado dá raiva mano ele é ruim ele é ruim não dá vontade de jogar você não consegue ganhar as corridas porque a IA é trapace e fica te ultrapassando velho os inimigos estão sempre colados em você ele buga ele dá crash ele é ridículo esse jogo é muito muito ruim eu não consigo recomendar ele pra ninguém velho na moral não tem como recomendar esse jogo pra ninguém esse jogo precisava tá sendo trabalhado aí por mais alguns anos antes de ser lançado mais alguns meses mas não eles lançaram essa merda tá esperando que você pague quarenta dólares mas assim eu joguei duas horas eu espero nunca mais baixar esse jogo na minha vida nem que me pague não adianta me pagar na moral e o pior velho é que você pega as análises tipo o IGN tava dando 7 mano não tá louco esse jogo aqui não é 7 isso aqui não é 7 nem aqui na China vai tomar no meu cu mano nem na perspectiva de ser um jogo indie que ele não é mas se ele fosse um jogo indie ele ainda não era uma nota 7 se esse jogo fosse de celular eu daria 7 na moral mano na moral é verdade White se fosse um jogo de celular seria ok seria incrível eu já joguei jogos de celular com gameplay melhor mano de corrida na moral essa porra aqui pelo amor de Deus mas pra celular seria aceitável mas aqui não não pra playstation 4 xbox e pcs daqui por 40 pau vai tomar no cu nunca tá e o veredito mano na minha opinião eu vou ser muito bonzinho eu vou dar uma nota 3 velho eu daria 1 mas assim beleza na média qualquer coisa entra na média em mim do White dá nota 2 tá ligado nota 2 mas eu acho que 3 tá razoável tá razoável na moral mano dou nota 3 e não aceito que a mídia tá falando que ele é 1 nota 7 ele não é 1 nota 7 eu dou 3 pela nostalgia do Burnout só é nostalgia velho é a galera com nostalgia saca mas assim se eu tô com nostalgia eu vou baixar Burnout Paradise vou jogar Need for Speed velho eu não vou jogar essa bosta saca então assim a ideia é boa é muito bom tentar trazer Burnout de volta ativa aplaudo isso mas mano vocês tem que trabalhar primeiro nisso trabalhem primeiro façam o jogo ficar refinado decente e depois vocês lançam no mercado por enquanto não vale a pena e fica longe desse jogo esse jogo é uma merda na moral enfim quero saber a sua opinião o que vocês acham vocês concordam com a gente vocês jogaram Dangerous Riven deixa a sua opinião nos comentários e bora debater sobre esse jogo horroroso essa foi essa foi a final nossa opinião nosso veredito quero saber a opinião de vocês deixa aí nos comentários enfim galera quem falou que vocês foi o Lion White muito obrigado pela sua atenção espero que vocês tenham um ótimo dia uma boa sorte nos campos de batalha e até mais valeu had you find oi oi oi